E vocês estão vendo que eu estou em grande avanço, e eu consegui mostrar o que eu faço para vocês já. Eu não sei se vocês vão ver, eu vou ver se eu vou colocar de novo aquele título que eu consigo de uma nova forma. E eu consegui, se vocês não conseguirem ver o vídeo de ontem, vocês vão ver agora, minha nova forma. E... Descobre, desculpe. Vai, galera, falando sério, deixa o like, que isso me ajuda muito, e eu consegui afastar, galera. Por favor, me ajuda muito isso, dá-me like, por favor, deixa o like. Eu estou roubando ainda agora, meu filho. Aí, eu sei que, eu não estou muito. Eu estou só jogando mesmo. O par copo que eu vou jogar de jogo, eu vou jogar de jogo. Eu vou jogar de jogo, eu vou jogar de jogo. Eu vou jogar de jogo, eu vou jogar de jogo. Eu vou jogar de jogo. Ou, comenta. Por favor, galera. Comenta. Eu espero que eu vejo. Agora, eu vou terminar aqui. Mas, se você saia de 4 do Blue, é bonito, hein? Eu acho, galera, que depois dessa forma aqui, eu acho que vai ser o Blue... o blu blu não que se eu usei 4 acho que é se eu nunca vi essa forma do desenho mas é um leve se você tá gostando de algum motivo aqui eu vou mostrar como que você não se informa e como como consegue usar forma vocês treinando vocês tão vendo que você não volta é eu queria que vocês deixasse muito larga por favor deixa eu não sei o que eu tô gravando muito vídeo por dia deixa o like eu sou a primeira hora do que eu ia gravar um vídeo num dia só as vezes que estão dois é porque o meu tio tá assim espera aí espera aí er e E aí, eu acho que eu vou iniciar a prega, mas é a minha física. Pera ai Não me diga Eu sou muito chato Se eu não me diga eu vou tentar conseguir dar uma forma Ai galera Vou ver que eu quero saber que eu quero Não me diga Não me diga boa não É boa mas eu Eu travo a minha vez Boa, eu gosto de ser pé, bugou Prolagrado Ai galera Se eu não consegui nesse vídeo No outro vídeo eu aposto Que eu vou conseguir Deixa muito like E galera Eu vou ver que eu consigo E dizer de novo Se vocês querem outros jogos É só comentar E deixa like Mas engraçado meu Eu to, to, to andando em pé Ai Dita não Eu to gravando aqui Dita não Eu to gravando aqui Dita não Eu to gravando É Problema é que Problema é que Por que eu não tenho isso aí Eu tava falando que eu não tenho Eu não tenho isso aqui Que cara é esse Vamos ver Eu não tenho mais poderes aqui Eu não tenho mais poderes aqui Eu tava, eu tava, eu tava, eu tava, eu tava Eu vou pegar o seu tracote Já Pera aí E aqui Bora agora É 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 A A Eu amo prazo não na cara agora o homem tá largado aqui tá largado seu covarde 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 o poder dele é demais de 8 mil capau 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 eu acho que eu matei ela eu matei e aí deixa o like se vocês gostarem da minha face pra que eu não vai ver se vocês tiverem mais de 100 100 100 likes a meta galera por favor deixa o seu like 100 likes eu dava outro vídeo hoje toma uma troço toma toma matéi o cara fala qual que nome desse no na profissional eu não sei se pode assistir eu vou até a chata errada do bairro tá bom vou tener ligação O chato que a gente tem esse jogo aqui é que fica a música direto, só que a gente fala no caos Eu acho que a música é legal, mas fica muito ótimo Ninguém fala no comentário que minha música tá boa Eu acho galera que eu vou conseguir não, eu consegui essa forma hoje não, eu acho Eu consigo, mas eu vou tentar conseguir pra vocês, vou tentar usar esse vídeo assim Nem que o vídeo fique muito grande eu vou te seguir dessa forma É, se nessa aí é, tô fazendo vídeo É problema que eu tenho aqui que a minha tia fala muito alto Amazenamento de seu aparelho Tô dando pra corte, não sabe ainda Toma, toma, matei um Tchau 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 Ah nuncaому o prazer já unha lol 1, 2, 3 e aí 앞 offline 2, 3 prazer 1, 2, 3 Ad Sergey losses não sei que já tem é uma porra assim mas eu não vou matar assim não é maldado, que eu tenho que falar que eu tenho que falar que eu tenho que falar eu não consegui ver eu não consegui ver no outro vídeo eu consegui ver e galera eu achei que o título do vídeo vai se chamar eu mostrei toda a minha informação toda a minha informação agora eu vou mostrar toda a minha informação nesse vídeo eu acho que eu não consegui cozar no início do jogo não consegui ver nada e tem problemas peraí peraí galera vou dar um corte aqui vai eu vou ter eu vou ter eu tenho um corte aqui de conexão e aí é pelo menos tem filmação é e você consegue ficar aqui é e é Esse é o cara aqui. Esse cara aqui, ao invés de Vicar, não muda nada. Ele já aumenta a minha vida. Esse cara aqui. Mas o caso não mudou nada. Aí na outra, vocês conseguem... Na outra, vocês conseguem a pé. Mas é o Zaru. Ah,효. Eu toquei de roupa no meio de nada. Uuaa,a o Zaru. E o bom desse jogo é porque o cara veio usar o mesmo Tu vem meu bugado, se o cara se aproximar aqui da câmera E o bugado Eita 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 E esse é o Osaru Eu acho que não acho importante Mas que pensando O que eu tenho Aí o outro O Seisseia Tipo é um super saiyadinho Falso Ai Ai Bando de bacas Barca É babaca hein O outro tem Babaca É chato demais esses caras que vão bater no cara sem nada O cara gravando aqui e o povo fica perturbando o cara Tchau E aí Espera aí que aí, né?